A Polícia Militar aprendeu uma arma de fogo com as marcas do Comando Vermelho. Marca do Comando Vermelho? Ah, CV. A arma seria usada para cometer crimes. Com certeza, né? Vamos conferir. Oliveira Júnior, a atenção do EVG, consegue aprender uma arma. Uma arma que possivelmente foi calçada para o calibre 36. E o que chamou a atenção da Polícia Militar seriam as siglas que se constam na parte da madeira dessa arma. Uma sigla que faz apologia à facção criminosa, o que chamou a atenção dessa guarnição. E o senhor, no momento que pegou esse armamento, foi através de denúncia ou foi uma abordagem de rotina? Bom, a gente já tinha a denúncia que o suspeito já estava de posse dessa arma. Que segundo informações, essa arma foi furtada numa chácara. E aí a gente já tinha essa denúncia. E aí em rondas lá pelo bairro Altos do Levergé, deparamos com o mesmo. E ao fazer a entrevista com ele, ele confirmou que realmente estava de posse dessa arma. E nos levou na casa onde ele guardava, na casa do sogro dele. E aí ele caçou, estava no quintal, embaixo de uma prateleira lá, escondida. Essa arma e nos entregou. Depois disso, nós já demos voz de prisão para o mesmo e conduzimos ele para cá, para a delegacia, para o delegado fazer o fragante do mesmo. Agora, esse armamento, o comando, ele é um armamento que tem poder de fogo? Muito, tem. Com certeza, uma arma dessa na mão deles aí. Eles iam praticar vários roubos, vários roubos aí na região lá de Santo Antônio, que é muita chácara, né? Possivelmente, pode até, podia até matar alguém, né? Eu não entendi por que que eles estavam caracterizando o armamento e colocando a sigla de facção criminosa. Vira bem assim, só para a gente poder mostrar. Aí, ó. Por que que eles colocam essa sigla? Bom, esses jovens lá, já tem vários lá, e eles já se reúnem e já se intitulam comando vermelho, né? Não sabemos se realmente procedem, mas se intitulam. Tanto é que está aí a sigla aí, cravada na coronha da arma, comando vermelho, né? Portanto, parabéns ao trabalho da terceira companhia independente em Santo Antônio do Leverjet, que após aí a checagem e denúncias que foram feitas, foi constatado que o armamento do Uncalibre, que tem poder de fogo para poder praticar crimes naquela região, foi aí apreendida com a sigla de facção criminosa. O rapaz do armamento será apresentado ao delegado de plantão no Cisque Verdão, em Cuiabá, com imagens de Marcos Xavier, apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior. Aconteceu? Está na tela do Cadeia.